Alô? Alô? Oi, sou eu. Por favor, não desligue. Escuta, eu estou num telefone de rua. Já é tarde e a linha pode cair. Eu tenho apenas três minutos. Eu tenho apenas três minutos pra dizer que não posso viver sem você. Eu tenho apenas três minutos pra dizer que te amo, te amo, te amo. Quando brigamos até parece que fomos levados por uma força estranha. Acredita nisso? Eu sim. Mas sejamos mais fortes que ela. Não me deixe. Não, não me deixe. Volte pra mim. Eu posso parar com tudo que nos fez separar. Eu só não posso parar com o sonho de um dia estarmos juntinhos. Só nós dois, sem ninguém, sem ninguém a nos desunir. Você sabia que enquanto brigamos, alguém é feliz? Talvez as mesmas pessoas que tudo fizeram para nos desunir, estejam sorrindo agora da nossa tristeza. Meu amor, diga alguma coisa. Responda, eu tenho apenas três minutos. Eu tenho apenas três minutos. Eu tenho apenas três minutos pra dizer que eu posso viver sem você. Dizer que eu te amo. Olha, eu te amo tanto, tanto. Eu estou contendo pranto. Eu estou contendo pranto. Preciso te convencer. Olha, para eu viver desse jeito, com tamanha dor no peito, acho bem melhor morrer. Sabe, eu estou na mesma esquina, naquela esquina onde um dia, chorando eu vi você partir. Olha, só me resta um minuto, diga que ainda me ama, antes da ligação cair. Tu me disseste uma vez que o perdão deve ser bem maior que o orgulho. Disse, eu bem me lembro. E por que deixou tudo pra trás? Diga que me quer de volta. Diga que me perdoa e que vai voltar. Volte. Volte. Eu te amo. Olha. Façamos um trato. Meu bem, façamos um trato. Eu... Alô? 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 Amém.